Eu falo brincando, e não é brincando, que eu tenho dois filhos. A menina chama Cracolândia e o menino chama PCC. Ambos nasceram na época em que a gente era juiz corregedor, na época em que a gente tinha mais de 10 mil presos nas carceragens dos distritos aqui em São Paulo. Não tínhamos o sistema que nós temos hoje dentro da Secretaria de Assuntos Penitenciários, com 186 estabelecimentos prisionais, todos divididos, devidamente estruturados. Na época ficavam todos aqui, tinha a casa de detenção, a penitenciária, o Dakar e só. E a gente viu, eu vi, nascer tudo isso naquela situação. A Cracolândia nasce quando a rodoviária sai ali do centro e vai para o Tietê. Aquilo fica abandonado, todo mundo lembra. A gente era novinho, mas lembra. E aquilo ficou um espaço de meros usuários de drogas.